Deus, porque diz que ele é noite de si e amanhecia na frente da televisão outro dia ele veio e pediu perdão, irmã, isso é Bíblia é Bíblia, desobediência é pecado, defeito de sangue, não é verdade, pastor? é pecado, defeito de sangue, então vamos estar atentos vamos ter a unção na nossa vida não adianta tu dizer, mas a missionária é uma benção, é uma benção, eu sei que ela é uma benção mas tu tem que ser uma benção, e sabia, cê tu uma benção, Branco cê tu uma benção, não adianta os outros cê tu, tua benção, a Fátima, você é uma benção, o pastor é uma benção a missionária é uma benção, eu escudo uma benção, a irmã é outra benção e eu, não adianta nada, não adianta eu andar com quem é abençoado se eu não sou abençoado, nós precisamos, irmã, nesses últimos dias querer ser ungido de Deus ser ungido de Deus, é ter Cristo na nossa vida é ter a unção de Cristo na nossa vida isso é ser ungido isso é ter um são, é ter Cristo na nossa vida e eu agradeço a Deus pela oportunidade e quero ouvir as orações dos irmãos em meu favor que a igreja ora por mim que eu possa falar aquilo que o Senhor quer não é o que a igreja quer ouvir eu sou dura na minha palavra, mas é assim que Deus me usa se o pastor nunca mais querer me convidar pra mim aqui eu já dei o pecado, que Deus mandou e também não fico enchendo o linguista, como diz o gaúcho terminou, o Senhor disse amém, amém então entrego essas palavras em nome de Jesus e quero ouvir que a igreja ora por mim que a igreja esteja orando, que Deus possa me usar que Deus possa me dar essa alegria e a alegria dele é minha alma para o Senhor amém 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 eu tenho tantas vezes atrás aí eu... eu fiquei todo dia lá na Uncorragem porque depois que tu começa a ir lá tu não quer parar mais tu vê tantas vidas necessitadas e nem o dinheiro quem sabe tu é lá numa tendinha lá e fica lá na frente do Banco Uncorragem ei, tua Glória não, 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 a tenda lá e fica lá no dia todo porque a gente faz fruto a gente prega lá dentro eu vou na diretoria eu vou no departamento tudo dentro lá do Banco Uncorragem qualquer lugar eu posso entrar lá é muito bom eu só fazer a obra e tem tantas vidas perecendo, tantas vidas morrendo sem salvação, quantos se matando quantos aí nos valado, quantos nessas beirarril, quantos nessas praças, porém morrendo, se drogando morrendo sem salvação e eu e você temos um compromisso Deus não precisa de você porque a gente tem uma coisa, Deus não precisa de você mas ele conta com você se você não levantar e não quiser, Deus salva a prostituta para pregar o evangelho Deus salva o drogado mas ele conta e se a unção está em nós se Cristo está em nós nós precisamos fazer a volta porque Jesus está voltando